Seja bem-vindo nesta casa de cabô O que eu tenho é muito povo aqui neste fim de estrada Tenho ditado aqui o nosso reclamo Que o povo com Deus é muito, 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 sem Deus e nada Não repare minha estrada esburacada Ela é trilha de boiata, ela é roda de tropeiro Quando chove é uma lama do da teira Quando é sol vira poeira, parecendo um rumaceiro Seu carro, você é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece, nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro Senhor Mas o progresso passou e acho que esqueceu de mim Pus a peia, a beia é chegada nawards do irmão A minha água tem a ponte, não tem o ar Apertoado no ramo, meu açougue é rapadura Mas é da boa, tem a de cana galã Por meu lado, desta cama, doça qualquer matura Se o Senhor não acontece, eu vou mandar Minha fé é preparar um franquinho confiado Aqui na roça eu não tenho tal Luiz Para abrir um apetite, eu vou buscar esquentar Seu carro doce é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece, nunca viu um trem assim Pode até parecer surpresa pro Senhor Mas o progresso passou e acho que esviesceu de mim Agora que a gente já for rompendo Se quiser eu dou um jeito que o Senhor faça o fim Não se preocupe, não tem barulho de nada Aqui na minha morada é só passarinho e brilho Tem uma coisa que eu vou pedir pro Senhor Pra me fazer um favor na hora que for embora Fecha a porteira que me serve de escudo Pra proteger o meu mundo, deste mundo lá de fora Seu carro doce é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece, nunca viu um trem assim Pode até parecer surpresa pro Senhor Mas o progresso passou e acho que esviesceu de mim Seu carro doce é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece, nunca viu um trem assim Pode até parecer surpresa pro Senhor Mas o progresso passou e acho que esviesceu de mim O que eu vou pedir pro Senhor Ó Senhora, parecida rainha da minha fé A força de quem é forte, escudo de quem não é Põe a sua mão sagrada sobre a cabeça da gente O soro dos oprimidos, proteção dos inocentes Os livros e da ignorância que neste mundo existem Miséria, promessa e fome, nossa verdade mais triste Ó Senhora, parecida Nossa Senhora, parecida És a luz do meu caminho, direção da minha vida Ó Senhora, parecida Olha pra nossas crianças Nosso futuro inocente Precisa de esperança Precisa crescer na vida Em graça e sabedoria Porque só no divino É a porta do novo dia Tchau, tchau Tchau, amor Vou-me embora, mas te levo no pensamento e por outro Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, amor Vou-me embora, mas te levo no pensamento e por outro Tchau, tchau, tchau Nossa senhora, mas não tem isso Acelera ela aí, mas te levo no pensamento e por outro Tchau, tchau Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor A te ver em outros braços Eu prefiro o abandono Seus carinhos não são meus Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vou-me embora, mas te levo no pensamento e por outro Tchau, tchau, tchau